Menina que morreu oito dias após a morte de gêmea será velada em igrejinha. Oi, oi, tudo bem? O corpo de Antônia Pereira foi liberado pelo Instituto Médico Legal durante esta tarde. A menina de seis anos morreu ontem e no mesmo dia, no fim da tarde, a mãe das gêmeas foi presa de forma temporária. As irmãs chegaram a ser levadas para o hospital da cidade, mas segundo o hospital, as duas chegaram sem vida. Ambas teriam morrido após parada cardiorrespiratória. O caso tem gerado comoção na cidade e nas redes sociais, não é para menos. É uma situação muito triste e que só piora, porque a Polícia Civil suspeita que há a possibilidade de homicídio. O laudo do IGP e a investigação é que devem revelar o que matou as meninas e por que elas foram mortas e também qual o envolvimento da mãe nesse caso. A gente espera que isso aconteça o mais rápido possível, não é mesmo? O corpo de Antônia será velado e enterrado amanhã em igrejinha. Hoje, o jornalista Isaías Heinheimer, do ABC nas ruas, esteve na cidade e mostrou toda a movimentação na delegacia, que foi intensa justamente por causa da investigação desse caso. O jornalista Isaías Heinheimer também esteve na casa onde as duas meninas moravam e mostrou que houve depredação após a prisão da mãe. Tudo isso está em abcmais.com, onde o jornalista Isaías também conta o relato de uma vizinha que atendeu a um pedido do pai ontem, quando encontrou a Antônia desacordada. Essas informações estão em abcmais.com e tem muito detalhe, muita informação sobre esse caso que é cercado de mistério e também muito impactante. Por enquanto é isso. Tchau, tchau.